O amor é a fonte de todo comportamento verdadeiramente humano e divino e o amor é o que leva a discernir momentos de dificuldades ou momentos de alegria, tristeza. O amor é o caminho que ultrapassa todos os caminhos. O amor é o vínculo maior que alguém pode ter com alguém e que pode se ter com Deus. Não é outra coisa a não ser o amor. O amor é o vínculo maior que alguém pode ter com alguém. O amor é o vínculo maior que alguém que atrapasse. O amor é o vínculo maior que alguém pode ser com alguém. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri